Fala galera! Nesse vídeo a gente vai mixar um cover de guitarra, né? Na verdade, a gente não vai mixar. Eu vou mostrar um cover que eu já fiz e eu vou mostrar como que eu fiz a mixagem dele, pra sua guitarra ficar bem nítida e a música também ficar bem presença, pra sensação sonora ser melhor. Porque eu vejo muito a galera às vezes, o que que acontece, né? Ou a guitarra fica muito alta e a música acaba ficando fraquinha, sem peso, ou o contrário, a música fica muito alta e a guitarra acaba sumindo, né? Então a gente vai tentar fazer um meio termo nisso aí, como fazer pra sua guitarra aparecer bastante na mixagem e pra música também aparecer pra ficar legal de escutar. E se você ainda não é inscrito no canal, vai logo apertando aí no botão de se inscrever e ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade e deixa aquele curtir pra ajudar a gente e coloca aí nos comentários alguma sugestão de vídeo que você quer que a gente faça aqui no canal. Bora lá galera! Agora, começando pelo meu esquema de gravação, como é que eu faço, né? Eu divido em vários takes e eu vou gravando. Gravei, gravei, aí gravo de novo, isso gravando ao mesmo tempo a câmera. Depois eu escolho aquele take que eu tive a melhor performance, né? Aqui nesse caso a minha performance foi melhor no take 7. Aí, como é que eu faço? Vocês estão vendo aqui três pistas, mas é porque eu usei três timbres. E como é que eu faço? Porque alguém uma vez me perguntou se eu automatizo a mudança de timbre quando eu faço algum cover que usa timbres diferentes. E eu não automatizo. Eu gravo tudo de uma vez com um timbre só e depois é que eu vou fazer a mudança. Bora fazer aqui rapidão essa mudança pra vocês verem. Ó, quando eu gravo, vem tudo desse jeito aqui, ó. Por exemplo, eu gravei e aí foi só uma pista só. Aí depois eu faço as divisões, ó. Mais ou menos aqui, né? Aqui. E aí eu duplico a track. É só vir aqui, né? Com o botão direito na pista que você quer duplicar e apertar em Duplicate Tracks. Como são três timbres, eu dupliquei duas vezes pra me ter três pistas. Aí o que eu faço? Eu vou excluindo aqueles trechos repetidos e deixando só um em cada pista, né? Aí eu vou ficar com três pistas, né? Elas vão vir primeiramente com o mesmo timbre. Só que aí depois eu venho aqui, né? No plugin que eu estiver usando e faço a mudança no timbre de determinada sessão da música. Pronto. Voltando aqui pro timbre que eu já tinha feito, né? Pro timbre, na maioria dos covers que eu tô gravando, eu tô usando esse plugin aqui da Steletones End James. Que ele vai ter alguns controles que eu acho bem legais. Que dá pra gente ter um bom resultado bem rápido. Que é os controles direto aqui de agudo, né? Que geralmente todo amp tem. Mas esse aqui também tem um de presença. Que não são todos os simuladores de amp que vão ter. Mas com esses dois controles aqui eu já consigo botar a minha guitarra mais ou menos pra frente dentro da mix, né? E também nesse plugin aqui em específico, alguns outros vão ter também, é a mudança da válvula, né? Que ela vai mudar a característica da distorção. Então, bora escutar um pouquinho pra ver como é que é essa mudança. Pode ver que ela vai mudando ali alguns aspectos da distorção. Mas é basicamente isso que eu faço na guitarra, né? E de equalização eu faço só um passo a alta, na maioria das vezes, pros graves não embolarem, né? Mas na guitarra geralmente é só isso. Já é o timbre que eu faço e nisso eu gasto bastante tempo fazendo o timbre, né? Um timbre bom e já deixo aqui nos meus presets, já salvo. Que é pra ser bem rápido, né? Na hora que eu for fazer um cover. E essa parte aqui já tá feita. Agora, bora pro pulo do gato, né? Que é o que vai fazer total diferença. Primeira coisa, a gente vai nivelar a nossa guitarra com a música, como se a nossa guitarra já estivesse dentro da mix, né? Bora escutar aqui um pouquinho. Se você escutar rápido, nem penso que tem uma guitarra minha aqui. Você pensa que já é da música, né? Principalmente ou nas caixas de som ou no celular, a nossa guitarra acaba sumindo, né? Mas a gente não quer que isso aconteça. A gente quer que a música fique bem cheia, né? Mas que também a nossa guitarra apareça. Como é que a gente vai fazer isso? Vai ser na equalização. Isso é do jeito que eu faço, né? Ó, geralmente eu coloco uma equalização pra pista toda na maioria dos covers. Mas nesse cover aqui, eu quis fazer uma diferenciação entre estrofe e refrão, né? Então eu coloquei aqui no take o equalizador. Coloquei um equalizador aqui e um equalizador na parte do refrão. E geralmente o que eu faço é atenuar essa região aqui de 2000, 1000 até 3000, dependendo da música e dependendo onde eu achar que fique melhor. Nessa música aqui em específico, eu gostei dessa atenuação aqui em 3000 Hz. Bora escutar. Ó. Tá desligado, né? Minha guitarra já vem mais pra frente, ó. Só que o outro problema que eu encontrei foi que a voz ainda ficou competindo muito com a minha guitarra, né? Geralmente eu só preciso, na maioria das músicas, fazer só essa atenuação aqui. Mas nessa eu tive que fazer uma na região da voz, né? Aqui você pode ver a voz atacando nessa região aqui, ó. Ele faz bem aqui, ó. Aí você procura aonde é, dependendo. Nem sempre vai ser no mesmo lugar, pode ser um pouquinho mais pra trás, pra frente. Aí, se você tiver como analisar, né? O espectro de onda, pra ver mais ou menos onde é que a voz tá atacando, aí você atenua naquela região ali. Nessa música aqui, eu atenuei aqui e a minha guitarra vem mais pra frente, ó. Aí, se eu puxasse mais, ó. Minha guitarra ainda ficava mais na frente e eu diminuí a voz, mas eu quis deixar assim. E fora essas duas equalizações aqui, eu ainda coloco geralmente um pouquinho ali, né? Eu dou um ganhozinho perto do bombo ali, em 70, 60 hertz. Só pra dar uma chegada nos graves na hora dos riffs e ficar um pouquinho mais de peso. Nada demais, porque senão vai embolar e não vai ficar legal. Mas, geralmente, isso aqui é o que eu faço em todas as músicas que eu posto algum cover no Instagram, né? E a minha guitarra já veio bem pra frente, né? E eu já consigo ter um som legal. Tanto da minha guitarra, eu consigo perceber e a música não vai ficar sequinha, não vai ficar aquele cover vazio, né? A diferença pra parte do refrão foi só que eu atenuei menos, né? Eu quis deixar as guitarras da música mais evidentes e a voz também mais evidentes. E a minha guitarra sumiu um pouquinho mais. Mas ainda, seguindo a mesma lógica, né? E fora isso, o que eu faço mais no meu cover, né? Depois disso, eu faço o nivelamento de volume pra ele tocar legal no Instagram, né? E eu vou usar aqui alguns plugins que eles são gratuitos. E você vai poder usar aí também nos seus covers. O primeiro plugin é esse aqui. Esse segundo plugin aqui é só pra eu poder estar gravando a tela e capturando áudio, tá? Então, se você precisar, já vai aparecer. Ele é gratuito e ele é um limita, né? Quando eu começo a apertar aqui, ele vai subir o volume da música. Oi, 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 oi. Ele começa a subir tudo. E a gente vai trabalhar com dois plugins ao mesmo tempo. Um é o limita, que você vai botar na sua master track, né? pegando tudo no seu master vou botar até aqui e o outro eu coloco no master do programa eu sempre faço isso eu faço um master aqui nas trilhas tá vendo que tá todas as trilhas passando por aqui por esse master e o outro eu boto no master geral que esse outro aqui vai ser só de medição vai ser só pra mim medir eu vou medir aqui os lufs o quão que a minha música tá alta ele mede isso não em decibéis ou em qual é a outra medição que eles fazem eu não lembro eu sei que isso é o volume percebido mesmo é uma medição mais precisa que vem sendo utilizada geralmente pras plataformas é menos 14 mas eu gosto de usar pro instagram e pro youtube também menos 12 menos 10 tem gente que usa até mais alto que isso menos menos 9 menos 8 eu gosto de usar ali menos 12 menos 10 que geralmente já me agrada o volume e fica legal na maioria dos aparelhos pelo menos na minha opinião e como é que eu faço aqui ele tá batendo em menos 14 se fosse pro spotify sei lá já tava bom né mas aqui ó vou aumentar um pouquinho mais já vai subindo o volume né e eu vou controlando aqui no threshold né eu posso controlar aqui também ele vai baixar os decibéis né você vai baixar esse aqui de cima que é o threshold que ele vai elevar o volume de todo mundo fazer uma espécie de compressão é meio difícil de explicar mas é mais ou menos isso o que eu vou começar é mais ou menos que eu vou começar é mais ou menos menos Você deixa aí Perto de menos 10 e menos 12 Pra algum cover Ou no Youtube ou no Instagram Que eu tenho certeza que vai ficar legal O volume né Só lembrando que você vai ter que Prestar atenção nesse daqui Eu vou explicar rapidão aí Pra vocês Como que funciona essa análise aqui né Ele vai medir o da música Toda E ele vai fazer uma média A média é esse aqui Integrate né Ele vai fazer uma média Geral e Te mostrar como resultado Esse aqui ele vai ver naquele momento ali Pode perceber que esse aqui ele varia mais né Porque ele tá pegando ali no momento E esse aqui ele vai construindo uma média De tudo que tá sendo tocado E ele vai te dar um resultado no final Que é esse aqui que você vai se guiar Você vai botar a música todinha pra tocar Você pode apagar né Por exemplo Se eu já tivesse escutado muitas vezes E mexido Aí você apaga aqui no X né E bota ele pra ler de novo Pronto Que o cover já tá pronto E aqui é só Renderizar e Se encar com o vídeo Que já tá no jeito Galera espero ter ajudado vocês Essas coisas aqui são relativamente simples né Mas depois que eu comecei a aplicar nos meus covers Eu percebi uma melhora aí na qualidade E fica bem gostoso de escutar né E eu queria pedir pra vocês Deixarem nos comentários O que vocês acharam do vídeo Se foi útil pra vocês E também sugestões Pra próximos vídeos aqui Pra gente trazer pro canal Beleza? Valeu demais galera Quem assistiu o vídeo até o final Tamo junto Valeu Falou E aí E aí E aí E aí E aí E aí